Música Oi pessoal eu trouxe um desenho eu vou falar um pouco sobre ele já fala o nome beleza mas fique até o final que tem uma surpresa para vocês beleza do desenho ok então vamos lá Ele sonha um dia voar pelo céu sem fim mesmo cientes do quão imenso é o céu além da vidraça que bloqueia seu voo Futuro distante a humanidade se estabeleceu na cidade fortaleza de Plantation erguida sobre os destroços da guerra e a civilização floresceu Nessa cidade há um misto tem um quartel de pilotos também conhecido como gaiola É lá que as crianças vivem alheios ao mundo de fora e da vacidão dos céus Sua única missão em vida é lutar Seus inimigos são os que oriu gigantescos organismos misteriosos As crianças operam robôs chamados Franks para enfrentar esses inimigos desconhecidos Crentes de que esse é seu objetivo de vida Dentre eles, um garoto era considerado um prodígio Iro, serial 016 Contudo, agora ele é considerado uma falha, alguém desnecessário Aqueles incapazes de pilotar Franks basicamente não existem Um dia, uma misteriosa garota chamada 02 aparece para Iro De seu rosto, crescem dois curiosos chifres Eu te encontrei, meu querido Como você sabe um pouco sobre o desenho O nome está aqui beleza E agora eu vou deixar com vocês um clipe do desenho beleza Antes de mostrar Se vocês gostou deixe joinha Compartilha para ajudar o canal a crescer E fique com o vídeo e até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 And if we show our hands, it wouldn't matter now The blood we've lost would be for nothing For nothing So we look with embers in our eyes These thoughts could be our destruction Where we were and where we are I've stood here for so long For far too long We said we were locked out We said we were locked out Then we're coming again We will stand our ground even if we're going down They are coming from all directions And if we show our hands, it wouldn't matter now The blood we've lost would be for nothing For nothing We've taken every last step We know that nothing's out We've given all of our last breath And if we show our hands, it's all for good We will stand our ground even if we're going down They are coming from all directions And if we show our hands, it wouldn't matter now The blood we've lost would be for nothing And if we show our hands, it wouldn't matter now For nothing We'll let you hide 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 E aí